Bom dia, vídeo de hoje Vamos fazer um circuito Que o Ademar e o Kevin fizeram Perto da casa do Ademar E é isso, filmar tudo pra vocês Vambora, a galera tá lá na frente, eles me esperam E é isso, filmar tudo pra vocês Aí, quando eu vim lá, trocou o gramado Direito aí, direito Aqui, certo Aqui, certo Trocou o gramado Já, pô Trocou o gramado, tá de zero Deixa o tamanho gravadinho, sintético Hoje vai ter o futebolzinho lá, se os pais derrachar Agora, vai virar esquerdo Sempre tenha atenção aqui Freio, afreando Direito, esquerdo Tá gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Depois não, você vai ficar Têm o rosto Aqui, tem uma cintinha Vai, vai Vai, refa Vai, foi pra lá O cara quer que ela é mexida, que logo tem um vídeo de campanha Fica atrás de mim É o que você viu que vai fazer subir Não, não, é só descer não Ah, tá Aí galera, estamos só fazendo reconhecimento da pista, do tragédia que eles criaram aqui O Kevin está sendo o nosso guia aí O pessoal está aqui atrás É isso, vamos continuar aqui O pessoal está 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 aqui O que é isso? Aqui está a esquerda no mais, sabe? Uh-huh Aqui, é um porrote de São Paulo de Boca Aham Vai caguar Frenha, freia A gente vai fazer isso comendo aqui Ó Ó Aí acaba ali Acaba ali Acaba ali Tô aqui Outro peixe aqui, é só pra recuperar O marco já desceu 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 Música Música Tá aí ó, acabamos o circuito Fizemos uma volta de reconhecimento Aí na segunda a gente apertou um pouquinho Pra poder ver se fazendo ou apertando o cabo sente mesmo Ó A gente não apertou ainda não Ainda não apertou não Dá pra apertar mais Pra mim foi Deu pra sofrer um bocadinho Tem bastante subida que sofre um pouco É porque ali foi a primeira vez Apertando Na segunda vez você já sabe ponto onde você pode apertar Onde recupera Todos os morros você tava apertando Então tem uma hora que você vai sentir Tem morro que você sofre sentado Tem morro que você explode um pouquinho Você vai ver que você vai ganhar tempo É, vai alternando Foi a primeira vez Eu também na primeira vez fiz isso Sai empurrando todos os morros Pum, 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 pum Na segunda volta meu irmão Tava morto Depois você aprende certinho Vai maneiro É, o circuito é top Quem quiser vir aqui fazer Vou deixar o link do Strava É, aqui na descrição Vou falar pro quer me mandar o link Que ele começou desde o início Do segmento Já fiz a pista O meu tá saindo desde casa E é isso Vou deixar o link aqui pra vocês verem o segmento E tem como poder bater o com Acho, se eu não me engano É dele aí, ó Tudo bem Então, ó Quem gosta de pegar com Pode vir aqui E catar o com dele aí, ó Show Se gostou Só que aí Vai ter que sofrer, hein Que o pai aqui agora vai começar A apertar firme Aí, ó Então, ó Se gostou do vídeo Dê esse like Se puder compartilha aí pra galera Aí, depois de 20 minutos A gente aqui, ó Quem chega E é isso Valeu Se inscreve no canal Aí, ó